Levanta o pandeiro divina, bate na toma da mão Salve o rei, salve a rainha O que nunca vai faltar? E no prazo de trinta dias, depois de ter chegado Construir a convite, vá, vai, se na vinte não é passapô Mas agora chegou de viagem, hoje tá perfeito de saudade E tá esperando a janela, nunca se navela, não vai, não vai, não vai Chamar as crianças, ainda tem o que eu leio E hoje já tem o que é esta caixa e esta praia, não vai Viva São Moçano! Viva São Moçano! Viva São Moçano! Viva São Moçano! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.